Então, assim, não existe o destino, existe uma missão. Agora, a missão, ela é dada por essa manifestação sagrada ou o ser humano vai construindo ao longo do tempo? Como é? Então, a missão, ela é a própria existência. A própria existência. Então, nós precisamos entender que a existência, ela é com todas as manifestações da vida. Todas elas. Então, de onde que ela vem? Do espiritual. Nós somos manifestações do espiritual no físico. É isso que é entendido. Então, essa missão, ela vem do espiritual. Mas o que é o destino disso? Se a missão é uma jornada, o destino é como você caminha nessa jornada. Então, o destino não está escrito no nosso entendimento. O destino, ele é trabalhado. Ele é desenvolvido porque o ser se encontra amadurecendo as suas escolhas. Eu estou amadurecendo as minhas escolhas. Eu estou melhorando a minha condição. E isso faz parte da minha missão. Dada pelo plano sutil, espiritual, por algum além de nós. E isso faz parte da minha missão.